E aí, suavidade? Então vamos lá, sou o Marco Bruno mais uma vez aqui, te passando um conteúdo legal aí, ou tentando, ao vivo pela twitch.tv.marcobrunodev, eu tô em live agora, junto com essa galera linda que tá aparecendo aqui no chat, beleza? E a gente te para aí no comecinho da live pra explicar uma parada legal, e dessa vez vai ser sobre Sprite no Defold. A gente vai te ensinar como é que você coloca uma Sprite lá de um... aquele bagulhinho que os objetos correm, sabe? De um, dois, três, blá, 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 blá. É isso aí, você vai ver aqui, se você nunca viu um Sprite, você vai ver como é que é, vai ver tudo lá, beleza? Galera, te mandando um oi aí, um olá, galera mandando olá aqui embaixo, ó, e partiu! Primeira coisa, eu vou deixar esse link disponível aí na descrição, normalmente eu não deixo, mas isso eu vou deixar, beleza? Na descrição, que é pra você baixar o Sprite aí do Gale Runner, né? Do Gale Runner, do Gale. Você vai entender quem é um Gale, o personagem, hein, do jogo que eu tô fazendo na Twitch ao vivo. Fica a minha vez o convite aí pra você aparecer na twitch.tv.marcobrunodev, beleza? De segunda a sexta a gente tá aqui na suavidade. Então eu vou abrir a Defold aqui, se você não conhece a Defold, já baixa aí, default.com, você consegue baixar aí a Defold. É de graça, é open source, é feliz, é saltitante e tem uma empresa gigantesca por trás que é a King, a criadora, ou na verdade, a dona do Candy Crush, né? O famoso Candy Crush aí que você deve ter jogado bastante, aqueles joguinhos lá dos docinhos e tudo mais, né? Deixa eu abrir aqui, ah, vou abrir um projeto novo pra explicar pra vocês. Então eu abri o projeto limpo, sem nada, que aí fica um pouco mais fácil, sem muita coisa mesmo, né? E vamos lá. Pronto, já abriu aqui, isso é a cara de um projeto zerado, sem nada. Opa, mentira, essa é a cara do projeto zerado, sem nada. Tem um readme aqui, falando da documentação e tudo mais. Vou fechar esse readme, né? Vou dar um ctrl-b aqui pra ver se aparece alguma coisa. O ctrl-b ele faz o sistema de build, aí tá buildando a nossa aplicação. É bem rapidinho, normalmente. E é isso, né? A gente tem vários nada. Eu quero pelo menos fazer aparecer aqui o sprite do jogo, né? Então vamos com o que a gente faz isso. Primeira coisa, você tem que criar uma pasta aqui do seu personagem. Então eu vou criar uma pasta aqui e chamar de Gale. Você poderia chamar de personagem, tipo charaters, ou personagens, se tivesse vários, mas eu tenho só o Gale aqui de exemplo, eu vou chamar de Gale. E aí eu preciso da imagem. A imagem eu coloco numa pasta aqui, de uma forma muito criativa, que eu vou chamar de images. Se tiver mais imagens sobre esse personagem, tudo que for de imagem vai estar aqui dentro, né? Aí eu vou lá naquele link que eu falei que eu vou compartilhar com vocês aí na descrição. Vou jogar aqui e vou fazer o download, né? Eu espero que eu consiga. É isso daqui, faço o download, ó. Feito o download, vou salvar aqui. Vou abrir aqui o download na pasta, que abriu mesmo, ó. Abriu aqui nos meus downloads, que tem um monte de downloads aqui. Vou deixar o default aqui atrás. E vou clicar, arrastar, e já era, ó. Aqui dentro, já foi. Então tá ali o nosso Gale Sprite. O Gale Sprite é esse tipo de imagem aqui, eu vou dar um duplo clique, ó. Tá vendo? Vou dar um zoom aqui pra você ver um pouquinho melhor. Esse tá em pixel art, então ele fica todo fixado, tá vendo? Bem fixado. Isso aqui é o pulo dele. Isso aqui é um dash, né? Ele abaixando. Isso aqui... Dash não, aqui ele é só abaixando. Isso aqui é um dash, tipo, ele indo pra frente, rapidão. Isso aqui é uma fumaça que aparece no Gale no momento que ele cai no chão. Quando ele tem um pulo, ele cai no chão e aí ele faz essa fumacinha, né? Que o pessoal chama isso daqui de partículas, né? Foi uma partícula feita na mão. Tem como você fazer programando também a partícula. Aí é um gosto, né? Um pouco do detalhe do jogo. Agora, pra criar um Sprite, primeiro eu preciso clicar com o botão direito aqui, em New, e tem uma opção aqui embaixo, ó, de Tile Source. Porque você tem que falar qual que é o Source desse Tile pra depois criar um Sprite de fato. Então, eu venho aqui em Tile Source e vou criar aqui o Gale. Vou dar um Enter. E ele já cria aqui pra gente, ó. E no Tile Source a gente tem que falar aí também qual que é a imagem aqui do lado direito nas propriedades. Fiz um vídeo falando sobre o editor, né, do Default. Agora a gente tá fazendo essa parte aqui da Default. Então, eu vou clicar aqui e achar aqui o Sprite, ó, tá vendo? Achei o Sprite aqui, Felicidade. Pronto. Já tá aqui a Felicidade. Você vai falar, Felicidade nada, cadê? Não apareceu nada na tela. Clica no palco e aperta o F. Aí vai aparecer pra você toda a estrutura ali do seu arquivo de imagem, né? O arquivo de imagem inteiro, completo pra você. Só que repara que tem uns quadradinhos aqui, ó, de 16x16. Esses quadradinhos a gente definiu o Tile aqui, a largura e a altura de cada quadro, beleza? Desse Tile, desse 16x16. Esse é o padrão. Mas o nosso personagem não tá 16x16, então eu tenho que mudar. Tá 45x45. Agora sim. Agora, cada um dos quadrados é uma animação de fato. Agora a gente tem que colocar, a gente pode fazer as animações, né? A gente pode trabalhar em cima das animações. Eu falei que, por exemplo, do Tile, repara que quando eu ponho o mouse, aparece aqui em cima, ó. Tile 1 até o Tile 7 é ele andando, ele pulandinho, assim. Ele anda pulandinho, né? O Gale. Então a gente tem que trabalhar aqui nas animações, ó. Então eu vou passar aqui que ele tá andando, né? Normalmente, andando, a gente põe ou ele parado, ou ele... É que é ele parado, mas é ele andando, né? Vou deixar ido, eu te explico depois o parado. Porque num jogo, normalmente você não mexe tanto o personagem. No runner, né? Que é o que eu tô fazendo. Então o personagem fica parado, o cenário que anda. Então ele tá parado, na verdade, o personagem, então eu posso chamar de ido. Ou posso chamar aqui de runner. Tipo, correndo também, não tem problema. Essa é a animação, né? Então aqui em cima você tem o Tile Source, embaixo você tem a animação. Já vem como uma animação por padrão. Então eu vou deixar o runner aqui. E ele fala, ó. Onde que você start e onde que você termina? Ele começa no 1 e termina no 7. Então eu vou colocar 1 e 7. E vou dar o Enter. Se você clicar em cima da animação, com a animação selecionada, clicar com foco no palco. Então eu cliquei no foco no palco e vou clicar a barra de espaço. Já aparece a animação acontecendo. Só que, né? Ele tá animado de um jeito muito frenético, muito rápido. Por quê? É o FPS. O controle da animação de frames por segundo, o FPS é de frames por segundo. Frames são quadros. E a gente tem que falar quantos frames que a gente quer por segundo. Tá muito rápido. Isso é muito bom pra tiro, pra jogos bem dinâmicos, né? Até jogos muito mais performáticos, muito mais realistas. Eles rodam até 60 FPS. Então 60 quadros por segundo. No nosso caso aqui pode ser uma coisa mais suave. Então eu vou mudar aqui pra 10. Vamos ver se fica legal. 10 já ficou ali. A animação mais suave, como você pode ver. Aqui eu vou dar um zoom, ó. Pra dar um zoom é só usar o scroll. Se eu usar o scroll do seu mouse, você dá o zoom, ó. Beleza? Então tá ali suave, ó. Ó lá. Tá bonito, tá beleza. Mas eu acho que talvez um 12 fique mais interessante. Ó, um 12 dá um ritmo mais legal. Mostra que o personagem tá correndo. Então a gente fez a animação de runner. Agora eu quero fazer a animação de abaixar. Então pra fazer uma nova animação, eu tenho que clicar com o botão direito aqui, ó. Em cima do tile, add, animation. E aí eu vou trocar aqui de runner para... Eu não sei nem como que fala baixar aí. Down. Beleza? Qualquer coisa assim. Você pensa num nome mais criativo do que o meu. Top. Mas aqui é do quadro 8 até o quadro 14. Então a gente vai aqui do quadro 8, start no quadro 8. E o start final é no quadro 14. Então a gente coloca aqui, ó. 14. Beleza? Então isso daqui é o DAO. Tá baixando aí. Não sei se ele seria DAO. Como seria chat? Me ajuda aí, chat. Em vez de DAO, seria o quê? Para falar que ele tá baixando. Eu não sei como seria. É... Crouch. Crouch. Pode ser. Eu nunca vi essa palavra aí. Pode ser que a galera tá me trolando no chat, né? Mas tem essa outra forma aqui, né? Tá? Bem de boa, bem amigável a interface. Então nessa parte aqui, ó. Agora eu clico na animação aqui e dou um barra de espaço. Só que tá muito rápido de novo. Então você tem que mudar o FPS de novo. Top? Ó lá. Aí mudou o FPS. Então ele... Tá baixando agora. Se achar que tá muito rápido, talvez ele tenha que agachar mais devagar. Muda a animação. Deixa do jeito que você achar mais agradável, né? Ah não. Acho que a baixadinha pode ser um pouco mais lenta. Tranquilo. Você tem todo esse controle na mão de cada animação. Depois tem o esquema que é ele ir pra frente, assim. Tipo, ele dando uma agachada, mas meio que ele bater na asinha dele rapidinho pra ele avançar. Como é que a gente faz isso, né? O pessoal normalmente chama isso de dash. Então eu vou clicar com o botão direito, adicionar mais uma animação. E vou adicionar aqui a dash. Então essa é a dash. Ele vai do quadro 15 até o quadro 21. Então do 15 ao 21. A gente pode fazer uma dash aqui. E a gente coloca a dash aqui como sendo também 10. Clica na dash, clica no palco e aperta o barra de espaço. Olha lá. Aí ele é assim, ó. Voandinho, muito louco ali. Brisadão. Na parte aqui desse rolê aqui da fumaça, eu não vou fazer com vocês agora. Porque o palco é o sprite ali mesmo. Só pra mostrar aí como funciona. Agora a gente já tem, na verdade, as animações e o tile source. Mas eu não consigo adicionar ele no game. Pra adicionar ele no game, eu tenho que vir aqui nesse main collection, ó. E adicionar ele aqui nessa collection que aparece do lado direito. Collection é um agrupamento de game objects. Eu não expliquei game objects ainda. Mas game objects é o que a gente usa aí pra colocar as coisas na tela. Tudo é uma game object. O fundo, o personagem, o inimigo, tudo é game object. O game object é um conjunto de um monte de coisas que vai ficar pro próximo vídeo. Quem sabe o próximo já aí, beleza? Mas por enquanto você não precisa saber a parte técnica. Mas a gente precisa adicionar o game object aqui de alguma maneira. Só que eu não tenho uma game object. E eu também não tenho um sprite. Não tenho as duas coisas. Eu precisaria também ter um sprite pra controlar esse personagem apenas. Porque eu tenho um tile source cheio de coisa. Eu quero só o Gale. Só ele aparecendo na tela. Pra fazer isso, botão direito aqui na pasta do Gale, do nosso personagem. Põe ali e seleciona aqui, ó. O sprite. A opção sprite. Aí você pode dar o nome de Gale mesmo, porque sempre ele fica Gale.Sprite, Gale.TileSource. Então já tá sendo criado de forma dinâmica. Não precisa se preocupar. Depois aqui na imagem, ó. Repara que ele pede uma imagem aqui nas propriedades. Você vai clicar nos três pontinhos da imagem. E ele não sugere a imagem em si. Ele sugere um tile source. A gente vai selecionar aqui o tile source do Gale. Vou dar um Enter. E depois ele fala assim, qual que é a animação default? A animação default é ele correndo. Aí ficou aquele zoomzão bizarro. Clica no palco, aperta o F que você resolve. E scroll, você consegue diminuir e aumentar o zoom. Tá vendo? Na felicidade. Se você clicar com o zoom, deixar o zoom selecionado, você consegue mover, ó. Tá vendo? Com o palco. E já tá bacana, né? O pixel tá meio zoado. Eu já mostro como você arrumar, né? Que ele tenta, o próprio default por padrão, ele tenta meio que suavizar os pixels. Mas no caso a gente não quer, né? A gente quer uma pixel art. A gente quer os pixels travadão assim, né? Eu não lembro direito onde que eu mexo isso, mas eu lembro que é na game aqui. Vamos já resolver pra ficar bonito. Vem aqui no game, ó. É alguma coisa aqui de imagem. Eu não lembro mesmo, beleza? Mas eu vou tentar achar aqui. O chat me ajuda. Se alguém não entrar no chat, por favor, me ajuda, né? Vamos achar aqui. Hum, física não. Graphics. Eu acho que é Graphics. Eu acho que é aqui, né? Eu acho que é bem aqui mesmo. Alguém lembra aqui? Eu acho que era aqui a opção. Será que era isso? Não lembro se era isso. Tô achando que era esse negócio aqui, essa configuração. Deixa eu ver se é. É isso mesmo, ó. Eu não lembro se é as duas ou se é uma só. Eu acho que é só a primeira. Não, tem que ser. Ou é só a segunda. Vamos testar todas aqui, ó. Não. Vamos deixar aqui. Só a primeira. Só a primeira não foi. Só a segunda. Só a segunda vai. Salvei. Ó. É só a segunda opção. Só a segunda opção é o necessário ali, ó. Tá vendo? Default, textura do... Acho que aqui é de Mean Filter. Eu não manjo que é isso aqui. Teria que olhar na documentação. Me desculpa a falta de conhecimento. A gente faz um vídeo dessa parte aí. Só do parte gráfica. Não vou ficar inventando, fazendo de conta que eu sei, né? Mas se você clicar aqui e apertar barra de espaço, ó. A gente já vê o pulo acontecendo. E a animação sendo mais fluída, né? E o pixel art muito mais bonito. Quanto menorzinho, né? Mais detalhe a gente vê do pixel art. Menos aparece o pixel art. Até o ponto que também fica invisível o gale, né? Mas eu gosto mais pixado, assim. Uma coisa mais puxada. Pixel art que eu acho muito bonito. Esse esquema. Inclusive, quem fez essa arte toda foi o Lucas. Ele também tem o canal da Twitch. Que é twitch.tv barra lucasmml. Então, ele para as lives lá. Ele tá fazendo todas as lives do jogo também. Montando todos os pixels. Fica o convite para você aparecer qualquer dia. Beleza? Então, esse é o rolê. Agora a gente tem um sprite. Vamos de quatro meses apoiando esse canal top de linha. Valeu. Ou arroba marco brunodev. Obrigado, obrigado. Obrigado pelo sub. Ajuda demais. Valeu. Valeu mesmo. Ser bolinha. Muito bom. Então, essa é a ideia. A gente tem essa estrutura. Fez ele pular. Tá nice. A gente conseguiu fazer o sprite. Agora a gente precisa adicionar lá. Aqui. Na nossa collection. Que é o do nosso main. Do nosso jogo. Que aparece na tela. Só que eu não consigo ainda. Que eu falei para você. Que eu preciso aí. De um game object. Então, vamos adicionar uma game object. Pode adicionar uma game object. A gente clica com o botão direito. Mostrei de um jeito bem ruim. Vai em new. E clica em game object. Clicou em game object. Você põe o nome lá. É bem criativo. Agora a gente está fazendo. Gale. Repara que ele fica como. Gale.go. Go. Não é de. Go. Da linguagem Go. Não. É de game object. Beleza? A linguagem que a gente coda aqui. É em lua. Agora a gente não mexeu nada na linguagem. Nesse game object. Você vai clicar com o botão direito. E vai adicionar um componente aqui. A gente quer adicionar o nosso sprite. Agora sim. O nosso sprite está dentro do nosso game object. E aqui dentro a gente pode adicionar um script. Caso a gente queira aí. Para definir quando o personagem anda. Quando ele pula. Quando ele roda. Quando ele gira. Quando ele abaixa. Quando ele faz o dash. A gente põe todas as nossas configurações aí. Desse personagem. Mas por enquanto eu quero dessa maneira. Como ele colide. Tudo aqui fica nessa parte. Se eu quiser colocar uma colisão. Eu tenho que adicionar uma colisão. Dentro do game object. Não dentro do próprio sprite. A gente vai tratando tudo isso. Beleza? Mas aqui por enquanto. Eu quero só. Ele aí na tela. Se eu der um barra de espaço. A gente vê acontecendo. E adicionar. Ele aqui na nossa main. Que é o jogo em si. Beleza? Então vamos lá. Como que eu adiciono aqui na nossa main. Você vai clicar aqui com o botão direito. Beleza? Vai em add ali. Cadê? Cadê o rolê? A gente vai adicionar um. Aqui. A gente adiciona um game object. Mas é um file. A gente não quer adicionar um game object. A gente não quer criar um. A gente quer adicionar um que já existe. Clica aqui para adicionar. Na felicidade. Dá um F. E agora sim. Está vendo esse eixo todo aqui? É onde aparecem as coisas na tela. Você vai clicar em cima aqui do game object. Clicar no meio. E arrastar. Beleza? Aí você tem três opções aqui. Você tem a primeira opção. Nesse palco. Que é para você mover. A segunda opção. Que é para você rotacionar. Beleza? E a terceira opção. Que é para você aumentar. Dar um resize. Aí tem o resize aqui da ponta. Que é um resize livre. Que você pode fazer ele livre. Eu não recomendo. O resize do meio. Que é um proporcional. O resize do topo. Que é só no sentido vertical. E o resize do lado esquerdo. Que é o sentido horizontal. Aí vai dependendo do que você precisa. A gente não precisa de nenhum tipo de resize. Eu vou deixar só ele grandão proporcionalmente. Usando o do meio. E vou mover aqui. E deixar na tela. Vou salvar. E vou dar um CTRL B. Só um CTRL B. Vamos ver se já vai aparecer na tela. Feliz. Olha lá. Já apareceu ali na tela embaixo. Pulando. O problema é que ele pulou só uma vez. Não sei se você reparou. Vou deixar ele um pouco maior. E mais no centro da tela. Que esse aqui é o ponto zero da tela. Então vou deixar ele no centro mesmo. Que a gente não tem nada ainda. E vou aumentar ele um pouquinho. Vou puxar. Opa. Deixa eu aumentar ele proporcionalmente. Pronto. Dá um CTRL B. Vamos ver se vai legal. Olha lá. Já apareceu ele pulando. Só que ele pula só uma vez. Por que ele está pulando só uma vez? Por causa da nossa animação. Se a gente voltar lá no nosso Tile Source. Você tem a animação aqui de runner. Aquele correndo. Ele pulandinho. Que ele corre assim. Ele não tem perna. Tem aqui o playback da animação. Você vai clicar aqui no playback. E nesse playback aqui. Você vai simplesmente colocar em loop. E aí sim. Em loop vai ficar legal. Nesse loop aqui. Você já consegue agora. Olha que interessante. Vou salvar aqui. Vou dar um CTRL B. Vai rodar de novo. E agora sim. A animação não está mais em pausa. Rodando só uma vez. Mas está em loop. A partir do começo. Então você está falando ali. A partir do começo. Quero que faça o efeito de loop. Quando você dá o CTRL B. E é assim. É assim que você tem controle. Se você quiser mudar. Você tem que programar. Para mudar. Eu não vou entrar nesses detalhes. Mas eu vou entrar nesse vídeo. Menor que 3. Aí sim. Muito obrigado, Nancelote. Por fortalecer. Obrigado pelo coração. E aí para você colocar o sprite no jogo. É dessa maneira. Beleza? E aí. No cada vídeo que a gente vai fazendo. A gente vai evoluindo. Fechou? Deixa eu mudar a tela aqui. Top. Eu espero que vocês tenham gostado. Beleza? Dessa parte aí. De como colocar o sprite na tela. A gente não mexeu com física. Não tem nada complexo. A gente só viu o básico ali. De mexer com o default. Mexer com as coisas. Essa é o básico. O básico mesmo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado bastante. Fio convite aí para você aparecer. Ou na minha live. Ou na live do Lucas. A live do Lucas é twitch.tv Barra Lucas MML. E a minha é twitch.tv Barra Marco Bruno Dev. Se você quiser ver a parte do jogo programável. A parte que eu programa e faço as paradas pularem na tela. Vem para a minha live. Se você quiser ver a arte. A parte elegante. A parte bonita. E chavosa da coisa. Você vai para a arte ali. Para a parte do Lucas. Fechou? Valeu. Obrigadão. E até a próxima dica aí de default. Tchau, tchau.